Lembra, Senhor, do Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Disso as angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Senhor, meu Deus, a Ti elevo a minha alma Em Ti confio que eu não seja envergonhado Não se envergonhe quem te impõe sua esperança Mas sim quem nega por nada a sua fé Lembra, Senhor, o Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Disso as angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos E faz-me conhecer a Tua estrada Tua verdade me oriente e me conduza Porque és o Deus da minha salvação Lembra, Senhor, o Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Disso as angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Recordai, Senhor, meu Deus, Tua ternura E a Tua compaixão que são eternas Não recordes meus pecados quando jovem Nem te lembres de minhas faltas e delitos Lembra, Senhor, o Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Disso as angústias, ó Senhor, livra a Tua gente O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres E aos pobres Ele ensina o Seu caminho Lembra, Senhor, o Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem sobre o povo Disso as angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Disso as angústias, ó Senhor, livra a Tua gente Vim da Tua gente